E aí, gente? Bom dia! Eu tô aqui pra falar do curso do professor Alain. Esse sábado saiu o resultado da prova da Agerba. Eu passei em primeiro lugar pra técnico, pra testes de freitas, e não teria conseguido ser um curso do professor Alain. Eu sou aluna dele desde 2013, venho acompanhando o trabalho dele, só tenho coisas boas a dizer. Um professor maravilhoso, material de qualidade, com certeza fez toda a diferença pra essa conquista. Professor, continue seu trabalho maravilhoso. E, gente, sucesso, perseverança, que a gente chega lá.